Como a maioria não assiste os vídeos até o fim, dessa vez vou falar no começo do vídeo. Pra quem não for inscrito, se inscrever e deixar o like pra fortalecer o mano aqui, e pra sempre assistir até o final, já que eu sempre deixo uma musiquinha da hora nos créditos. Aproveitando, vou logo fazer o jabá de um epifoda pra vocês. Eu apresento pra vocês a UniTV, com ela vocês podem assistir mais de 280 mil conteúdos populares entre séries, filmes, notíciários, desenhos e esportes, até mesmo os que acabaram de lançar nas redes ou no cinema. Além de juntar quase todo o conteúdo em um só lugar, ele também tem a opção de TV, onde você tem mais de 500 canais ao vivo. Inclusive é uma boa opção pra assistir os jogos da Copa do Mundo, que tá rolando agora sem obstáculos, e com qualidade 4K e gravação ao vivo de até 7 dias. Também tem os canais de desenho, e alguns canais exclusivos só de animes. E olha só tem também quase todos os filmes e as temporadas de Pokémon ali pra assistir, incluindo aquele do Arceus, e os episódios do Torneio de Mestres. Assim que eles lançam episódio dublado novo já vai direto pra lá. Além disso você ganha até dinheiro indicando a seus amigos. Então meu consagrado não perde tempo, e vai conhecer esse app pelo link que tá na descrição e no comentário fixado. Lá você vai conseguir baixar pra celular Android, ou na sua TV ou TV Box. Inclusive ele tem uma TV Box própria, que é esse Unitev S1, que pelas especificações tá num preço bem em conta. O link também vai tá logo abaixo. Agora sim bem-vindos de volta à Farofa do Leôncio. O Pikachu vai falar o que a menina gosta. Depois do youtuber ir de base um Mister Rima fica esperando o próximo bicho do Arce, enquanto patina no gelo. E então o Arce manda o pato no tucupi dele que sai com essa cara de zelador de escola, vendo todo mundo pisar onde ele acabou de passar pano. E a batalha começa com ele fazendo pau, virar um sabre de luz pra brincar de Star Wars com Mister Rima. Mas aí ele acerta o sabre no peito do Mister Rima pra ficar esperto. Olha essa agressão ao idoso aí. Daí o pato vira uma Beyblade pra acertar o sabre de pau de novo, mas o Mister Rima consegue segurar o pau. Lá é ele! E então o bicho dele ri, falando que não vai ser viado sozinho, e joga um raio LGBT que o pato tenta se proteger, mas não dá tempo. E ele toma em cheio caindo todo aberto no chão. E o Mister Rima aproveita que ele vai levantar pra dar uma pirueta, e chegar metendo mais três bicuda no pato pra apanhar de novo. E joga outro raio boiola, que o pato desvia usando o pau e pula pra pegar o escudo que tinha perdido. Bem na hora que o Mister Rima ia meter mais três bicão nele. Ei mano, como tu tá andando tão rápido se tu é velho? Por que eu vou patinando no gelo? Esse gelo bem aqui né? Filho da pu... Falou o otário. E depois de recolher o pato o Ash joga o vira-lata de briga dele. E sem demorar muito ele liga a apelação pra Mega evoluir e assim trazer o cachorrão pra já encher o Mister Rima de porrada, mas ele desvia pulando e desce três bicuda no cachorrão também. Daí o Ash manda o cachorrão carregar o chakra pra ele fazer um rasenga. E lá vem o Mister Rima pra dar outra bicuda que o cachorrão desvia. E joga o rasenga bem no... dele, que explode fazendo ele cair morto no chão, assim sendo derrotado. Literalmente tomou no... Daí o Leôncio manda o Banguela dele, que o cachorrão já começa atacando com os clones da sombra e metendo o soco do Jotaro pra jogar o Banguela de cabeça no chão. Mas ele levanta e manda um arroto de churrasqueira bem na fuça do cachorrão. Só que o Ash não perde tempo e recolhe o cachorrão pra mandar o peixe de Chernobyl. E ele corre pra dar um escorão de fogo no Banguela, que atira os míssios de lagartixa pra parar o peixe. Mas aí o peixe come o segundo míssio. Então a lagartixa vira míssio de novo pra fazer o peixe cuspir e salvar a irmã dela. E o Banguela olha se as lagartixas dele tão de boas puto da vida. Enquanto encara o peixe, que começa a ser possuído pelo Giratina, olha isso as costelas. Foram pra fora e viraram uma luz, santo de algar seus é mais. E o Banguela manda o choque de poste pra descapetar o peixe e assim desce pra virar outro míssio. Mas o capeta volta e o peixe agarra o Banguela que fica sem ar. E não satisfeito o peixe dessa vez, come o Banguela junto com os míssios tudo. Mas mesmo morrendo sufocado, o Banguela tenta usar a rabada de luz. Daí o peixe contra-ataca, soltando o bafo de rauz preto pra congelar o Banguela. Mas o rabo consegue ficar livre e acerta bem no crânio do peixe, fazendo ele cair de volta pra pokebola. E trazendo o Charizard com barriga d'água. E sem perder tempo, o Banguela já atira os míssios de lagartixa de novo. Mas o Gordozard rebate, dando uma pirueta e voando. E então ele usa as unhas de piriguete, mas as lagartixa ficam desviando e perturbando ele igual mosca. Daí as lagartixa voltam pro Banguela. E o Gordozard corre atrás delas, mas era só trollagem pro Banguela. Usar a rabada de luz de novo, assim o Gordozard volta pra pokebola. Novamente e quem sai dessa vez, é o cachorrão que vai se vingar do Banguela usando o soco do Jotaro. Mas ele resiste e prepara outro choque de poste. E lá vem o cachorrão pra descer mais porrada, mas eles colidem e dispersam. E acaba que o choque deixou o cachorro travado. Olha a cara de arrombado do Leôncio, vendo que agora tá controlando a situação. E então ele manda o Banguela usar outro arroto de churrasqueira que dessa vez faz o cachorrão voltar a ser o vira-lata e ficar assado na arena. Assim o derrotando. Se isso fosse na China ia ser a hora do almoço. Mas como não é o Ash recolhe. É tirão da mesma arrombado, depois que levar protagonismo no c... Um reclama e o Ash manda o Gordozard de volta, que recomeça a batalha. Ei mano, tá mó o calor, liga o ventilador aí. Beleza mano, assim tá bom. Opa, agora assim tá do caralho. O seu arrombado desliga essa merda aí. O véi acho que vai acabar a energia. Relaxa, pega mais aí. Mas acaba que a energia do Banguela foi tão forte que deu curto no ventilador. Assim eles voltam pra batalha no calor mesmo. Daí o Gordozard manda o cuspe de meteoro. Enquanto o Banguela se joga junto com os mísseis de lagartixa. Que tomam meteoro na cabeça sobrando só o Banguela. E então o Gordozard segura o Banguela pra descer girando. E usar o golpe do Rock Lee. Fazendo o Banguela quebrar a cabeça no chão. E morrendo de traumatismo crâniano. Assim o derrotando. Junto com as lagartixa que morreram do mesmo jeito. Depois daquelas duas pedrada que tomaram. E vendo que não tá sendo brincadeira o Yoncio resolve apelar e jogar pro campo. Goku Super Saiyajin da Amazônia dele. Mas olha só, isso vai ficar pra parte 3 da análise. Porque o episódio acabou. Cambada se gostou, se inscreve aí e deixa o like pra me ajudar. E me motivar a postar mais rápido. Comenta também o que achou. E não esquece de compartilhar por seus manos. Vai no Discord pra gente trocar uma ideia. Eu vou ficando por aqui. A seus abençoem vocês e os defenda de giratina. Adeus e eu disse lá no começo que deixo uma música da hora nos créditos. Mas só de mal dessa vez não vou colocar. Vejam os das outras análises. E aí Obrigado.